Uma boa notícia que vem lá do Piauí. A produção agrícola daquele estado cresceu no ano passado graças à expansão das áreas de cultivo. Nem a estiagem que afetou todo o país, presto de com desempenho por lá. Apesar da seca que atingiu o estado em 2014, os produtores do Piauí tem muito o que comemorar. Em comparação a 2013, houve crescimento expressivo no resultado da safra. Só a produção de cereais e leguminosas teve alta maior do que 100%. No total, a produção agrícola do Piauí no ano passado alcançou quase 2.800 toneladas, aumento superior a 76% em relação à safra anterior. A ampliação da área plantada influenciou positivamente no resultado. O aumento na extensão das lavouras foi de 17%, atingindo quase 640 mil hectares.